Nesse alfabeto eu vou mostrar curiosidades que eu tenho na minha coleção de LPs num vale CD long plays vinil. Não tenho todas as bandas do mundo, mas hoje vou me dedicar especificamente à letra L. Tem muita coisa boa nesse programa. Eu já começo aqui com uma banda bombástica, um quarteto de Indiana, que começou as atividades bem no comecinho dos anos 80, e os caras já se mudaram para Los Angeles em busca de uma carreira profissional. É uma senhora banda, tem vários álbuns lançados. Esse aqui são os Lazy Cargurls, uma banda liderada pelo careca mais rock'n'roll do mundo, que se chama Pat Todd, vocalista da banda. Dá só uma olhada na cara dele aqui, ó. Bandaça ao vivo, rock'n'roll puro, cru e barulhento, do jeito que eu gosto. Vamos ver como é que eu vou ilustrar esse programa aqui. Eu vou tentar botar um trechinho de cada banda, se for possível. Outra banda que eu vou mostrar aqui, muito importante também, é The Living Trains, banda de Los Angeles. Essa aqui era uma banda liderada por um sujeito chamado Fallen James. Fallen James, tá aqui o sujeito, ó. Ele foi simplesmente o primeiro marido de Kurt Nailove, aquela mesma esposa de Kurt Cobain. Vou te falar, a separação deles foi tenebrosa. O Fallen James aqui afirmou que a Kurt Nailove tentou tacar fogo na cama enquanto ele dormia. Vai saber, né? Eu sei que o som é muito bom, resgata uma garajeira. Led Zeppelin, que bandaça, né? Aqueles times que a gente sabe o nome de todo mundo na banda, todos eram fundamentais, tanto que quando um morreu, que era o John Bonham, o Batera, eles decidiram encerrar a carreira de uma banda muito bem-sucedida, uma das mais bem-sucedidas no mundo, na história do rock. O Jim Page era um cara pretencioso, ele sonhava alto, e ele juntou a melhor banda que ele podia ter juntado na história, né? Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones, que não era só um tecladista e um baixista, mas também um tremendo arranjador. Esse aqui é Lee Scratch Perry, monstro, um dos maiores produtores do reggae jamaicano, um dos criadores do dub, líder dos Upsetters, gravou todo mundo ali na Jamaica. Excêntrico, tocou fogo no próprio estúdio, mas é um gêniozinho. Lee Scratch Perry. Esse aqui é outro legal. Lene Lovitch, já ouviu falar na Lene Lovitch? Ela nasceu em Detroit, mas ela fez a carreira dela na Inglaterra, a mãe dela era inglesa, então ela, quando menina, foi para a Inglaterra e arriscou a carreira musical. Eu tenho o segundo álbum que ela lançou, que se chama Flex. O som dela, para mim, lembra um pouco Missing Persons. Saca aquela new wave americana. Grande alcance de voz aí, ela lembra até a Nina Hagen. Lançou alguns álbuns, esse aqui é o mais legal deles. Aqui em minhas mãos, um dos orgulhinhos do papai nessa coleção de bandas que eu tenho aqui com letra L, Leon Russell, nascido como Claude Russell, tecladista, compositor, cantor com uma voz muito legal, tocava muita guitarra também e um dos músicos mais atuantes no mercado americano, inacreditável. Ele gravou com todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, de Jerry Lee Lewis a ser integrante fixo da banda do Phil Spector, que é aquele produtor que está preso, malucão, mas ele tinha uma banda impecável, o Leon Russell fazia parte dela. Ele foi também um companheiro muito importante para o Joe Cocker, marcou o primeiro hit dele como compositor, que era Delta Lady, mas sei lá, um dos caras que eu mais gosto mesmo, muito respeito, infelizmente falecido. Love you in a place where there's no space and time Quem acompanha aqui o canal conhece bem meu gosto musical Black Mountain, uma banda de Vancouver canadenses, ali liderados por Stephen McBean, uma das bandas que eu mais gosto na atualidade. Eles conseguem fazer um som moderno e ao mesmo tempo resgatar o que tinha de melhor naquele hard rock setentista. E essa banda que eu vou mostrar, que é Lightning Dust, tem dois integrantes do Black Mountain, ou seja, é um projeto paralelo da Amber Webber e do Josh Wells. Gosto muito desse álbum, um pouco sombrio, a voz dela é muito legal, tem umas músicas um pouco mais rápidas, mas a maioria é mais melancólica. Lightning Dust. Outro Lightning da minha coleção, um cara muito importante, eu adoro blues. Esse aqui é um texano, começou a carreira ali no final dos anos 20, raiz mesmo. Lightning Hopkins, que maravilha. Aquele blues mais rural mesmo, saca? Violão, voz e vambora. Sempre falo que não adianta você conhecer o rock'n'roll sem conhecer esses caras. Eu sempre tive atento ao cenário australiano, eu gosto de muita coisa lá dos anos 60, anos 70, anos 80. Essa aqui é uma dos anos 80, que eu gosto muito, liderados por um cara chamado Mick Blood, que é o vocalista dos Lime Spiders. Eles lançaram três álbuns, esse aqui é o primeiro que eles lançaram em 1987, chamado The Cave Comes Alive. Banda australiana muito boa, rock de primeira, resgatando também aquele rock de garagem ali dos anos 60, eles regravaram muita coisa daquela época, muita coisa boa na Austrália em todas as décadas. Essa aqui eu me lembro dos tempos de MTV, banda de Los Angeles, naquela típica banda de Los Angeles, que ninguém era de Los Angeles, né? Cada um veio de um lado e juntaram ali. Liquid Jesus fez bastante sucesso bem no comecinho dos anos 90. 80, muita gente achou que ia ser o novo James Addiction, eles foram contratados por uma grande gravadora, lançaram três álbuns e acabaram porque realmente o sucesso não veio. Muito uauuá para quem gostar de guitarras, sabe? Aquela psicodelia bem no comecinho dos anos 90 mesmo. Tem uma música aqui que eu anunciei muito o videoclipe dos meus tempos ali de MTV, que é Where Have You Been? Boa banda, vale a pena o registro. Liquid Jesus, barulheira tipicamente dos anos 90. Essa aqui é uma banda de responsa, né? Formada por dois caras, que eram o Lowell George e o Roy Strada. Ambos Strada. Ambos ex-integrantes do Mothers of Invention de Frank Zappa. Ou seja, já parte do princípio que os caras eram muito bons no que faziam, né? O Lowell George, que é o principal nome, quando ele montou seu projeto principal, que é essa banda aqui, que é o Little Fit, ele já era um veterano da cena. É daquele típico caso de um gênio vencido pelas drogas. Nos anos 70, ele foi ficando intratável e foi morrer justamente em 1979, meio desiludido com a vida, desiludido com o sucesso e com a música. Apesar de ter tido uma banda muito boa com essa aqui, alguns álbuns lançados, capas memoráveis e eu tenho dois álbuns do Little Fit. A banda apadrinhada por Mick Jagger levou os caras junto em turnê, eu tô falando aqui do Living Color, uma banda muito interessante mesmo, de Nova York. Começaram no meio dos anos 80, liderados pelo Vernon Reed. Vernon Reed era um guitarrista agressivo, porque ele era do jazz, mas ele tinha uma pegada do rock. Um dos detalhes mais legais do Living Color era que é uma banda pesada, formada exclusivamente por integrantes negros. A gente já gravou um programa aqui questionando por que os negros não estão mais tão presentes no rock, se foram eles que inventaram a parada toda. Dois álbuns aqui, são os dois primeiros, são os dois que eu mais gosto. A banda continua em atividade. Living Color é a banda. Esse aqui é o primeiro, é o Vivid, aqueles que gravaram até Talking Heads. Esse aqui é o segundo, Time's Up. Essa também é outra que eu gosto muito. Tenho dois álbuns. Tenho o primeiro com uma capa diferente, The Lords of the New Church, formado por um americano maluco que era o Steve Bators, líder dos Dead Boys. Tocaram ali no CBGB. Steve foi pra Inglaterra e fez uma banda com o Brian James, que era o guitarrista do Damage. E a cozinha, baixo bateria, nos caras do Shan 69, outra banda importantíssima no cenário punk rock inglês. Esse som aqui não tem a pegada muito punk. É o verdadeiro pós-punk. O Steve Bators, apesar de ser americano, passou batido ali na Inglaterra. Todo mundo achava que ele era inglês. Esse aqui, como eu falei, é o primeiro com uma outra capa. Eu conheço uma capa que só tem esse punhal aqui estampado. Ótima banda, altamente recomendável. The Lords of the New Church. Até Madonna eles gravaram. Esse aqui é um caso atípico na história do rock inglês. Era um maluco que achava que era conde, chamado Lord Such. Depois ele virou Screaming Lord Such. Uma figuraça, né? Era um dos primeiros cabeludos mesmo da história do rock inglês. Ele fez uns discos bancando a sua banda, né? Chamava só músicos de primeira. Esse disco aqui, por exemplo, aqui ó. Lord Such and Heavy Friends. Os Amigos Pesados. Simplesmente Jimmy Page na guitarra. Noel Redding no baixo, o bassista do Experience do Jimi Hendrix. Jeff Beck na outra guitarra. E John Bonan da bateria. Só isso. O cara tinha temáticas de horror. Nunca foi um grande vocalista, mas era uma figura lendária lá na Inglaterra. Depois ele concorreu até num cargo político e não deu em nada, meu. Mr. Lou Reed conseguiu ver ao vivo. Eu amo a primeira banda que ele teve, que era o Velvet Underground. Era um cara letrado, mas era o cara da rua. Escrevia sobre aquele cenário underground lá de Nova York. Um ótimo performer, principalmente ali no começo dos anos 70, que paga um pau para Mr. Lou Reed. Muita gente me pergunta, você deixa os discos fora do plástico? Não, tá tudo um plastiquinho, só tiro para gravar mesmo. Mais uma banda com a letra L aqui na ordem alfabética, né? Love and Rockets, três quartos do Bauhaus. Daniel West, imagina só, o guitarrista, baixista e batera da banda. Logo depois que o Bauhaus acabou, eles fizeram ali alguns projetos. Stones on Tail e o principal foi Love and Rockets. Kevin Haskins e David Jay, batera e baixista, eram irmãos. Tem aqui quatro álbuns do Love and Rockets, meio dos anos 80 ali. Foram até 1999 e lançaram sete álbuns. Eu tenho quatro. Esse aqui tem até capa dupla, vale a pena mostrar. Ó, coisa linda! Love and Rockets, que na verdade era o nome de um quadrinho famoso, né? Mais uma ótima banda, alemã, Lucifer's Friend. Uh, rardão ali, final dos anos 60, ele se chamava Asterix. Tinha um vocalista inglês que era o John Lawton. John Lawton depois foi cantar no Raya Hip. O que o John Lawton estava fazendo na Alemanha? Ele teve uma banda inglesa que fez muito sucesso ali em Hamburgo. Não foi a primeira, né? Beatles também fez, um monte de gente tocava ali em Hamburgo. Ele cantou até o meio dos anos 70, se não me engano, em 1976. E só saiu porque ele se tornou vocalista do Raya Hip, como eu te falei. Primeirão aqui é inesquecível. Ótimas músicas. É o verdadeiro hard alemão. E na época os principais rivais do Lucifer's Friend eram os Scorpions, né? Essa banda aqui é um dos destaques do pós-punk inglês que gerou muita coisa boa, né? Quantas bandas interessantes ali que flertaram com o pop, com o synth-pop, com o gótico. Essa aqui se chama Lucy Show, formada por dois canadenses que acreditavam muito na sua própria música, mas falaram. No Canadá não iam ter chance nenhuma. Se mandaram pra Inglaterra e conseguiram lançar pelo menos dois álbuns com essa banda, muito bons. Eu gosto muito deles. Um chama Mania. Tá aqui, ó. E esse aqui chama Andone. Lançados ali no meio dos anos 80, 85, 86. Infelizmente a banda não durou muito. Essa aqui é uma banda de Baltimore, chama Langfish. Langfish. Eu gosto muito dessa banda. Riffs hipnóticos, repetitivos, eles ficam ali se repetindo. E o vocalista aqui é Daniel Higgs. É um tremendo letrista. Ele canta ali com umas melodias bem rústicas. E uma bela poesia que ele tem. Então é uma banda que não é de fácil digestão, mas tem ótimos álbuns. Um dos que eu mais gosto se chama Artificial Horizons. Em vinil mesmo eu só tenho esse aqui, ó. Langfish Indivisible. Recomendo muito essa banda. Aliás, Baltimore tem muita banda boa. A outra que eu posso citar aqui é o Arboretum. Esse aqui é o Langfish. Luther Ellison. Já ouviu falar nele? Um dos ótimos nomes do blues. Um cara que nasceu no estádio de Arkansas. Escreve Arkansas. É um estado vizinho ao Mississippi. Mas a família dele, como muitas famílias na época dos anos, sei lá, 30, 40, se mandaram para o norte dos Estados Unidos. Ele foi parar em Chicago e se tornou um dos maiores nomes do Chicago blues. Que é aquele blues eletrificado com guitarra e tudo mais. Luther Ellison é um dos nomes mais legais daquela cena que tinha como rei Mudwaters. Penúltima banda com letra L dentro dos LPs da minha coleção. Uma das que eu mais gosto desde moleque. Leonard Skinner. A primeira vez que eu vi isso aqui eu pirei. Freebird era daquelas músicas que fizeram uma diferença na minha vida. Simple Man também. Três guitarras. Ronnie Van Zandt no vocal com umas letras que eu consegui entender em inglês. como eu gosto deles. Infelizmente, aquele acidente de avião a gente já contou a história ali no Revilero. Uma história muito interessante dessa banda. Muitos anos de estrada. Muitos hits. Muito sucesso. E algumas tragédias também. A última banda da minha coleção com a letra L aqui. Chama Lyres. Exatamente uma banda de Boston, Massachusetts. Antes de falar deles eu tenho falado de uma banda que foi fundamental para a minha história. Uma vez eu fui numa loja de disco bem moleque. pedir umas coisas mais pesadas. O cara falou. Você tem que ouvir mesmo, né? DMZ. Isso sim é pesado. DMZ é essa banda também de Boston. Né? Que puxou aquele som feito por MC5 and Studs. Isso aqui no meio dos anos 70. Eu descobri que o Lyres, fazendo as pesquisinhas por aqui, é a banda do vocalista do DMZ. Que é esse cara aqui ó. Jeff Conley. Ele não era só o vocalista da banda como também o tecladista. Então depois que ele saiu do DMZ, ele fez essa banda aqui ó. Lyres. Eu tenho só esse álbum em vinil, mas eles tem vários discos lançados. Uma banda bem interessante. Que resgatou também muita coisa de garagem. Aquela garagem que eu falo dos anos 60. Dessa maneira nós vamos ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Mostrei bandas da minha coleção com letra L. Logicamente não tenho tudo que eu queria. Sentiu falta de algum? Pode escrever aqui nos comentários ou mandar o disco pra mim. Também tá valendo. Vá lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. E não esqueça de colaborar no nosso Apoia-se. Precisamos da tua ajuda, certo? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. .